Uma equipe da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em um apartamento do goiano Alexandre Baldi. Cerca de 90 mil reais foram apreendidos no endereço ligado ao ex-ministro e atual secretário de transportes de São Paulo. A Operação Dardanários investiga o pagamento de vantagens indevidas a uma organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas, especialmente no setor da saúde. Segundo a investigação, Baldi usou da influência de cargos públicos para intermediar contratos e a partir disso ganhar um percentual. Baldi é um industrial e político filiado ao Progressistas, PP. Foi secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás entre 2011 e 2013 e eleito deputado federal por Goiás em 2014. Atuou como ministro das cidades no governo de Michel Temer. Ao todo, a Polícia Federal cumpre seis mandados de prisão, onze de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Brasília. Entre os contratos investigados está de uma organização social com o Hospital de Urgências da região sudoeste, Dr. Albani Faleiros Machado, em Santa Helena de Goiás. Também estão sendo apurados contratos envolvendo a Junta Comercial Goiana. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e a organização criminosa.